Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Então se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho. Hoje eu vou mostrar pra vocês como está ficando o meu banheiro. Mostrei aí antes da reforma, depois da reforma. E eu fiquei de mostrar como ia ficar com o espelho e com o box. E com os porta-xampu. Então bora lá! Então o banheiro fica desse jeito. Aqui o meu box. Eu escolhi o vidro transparente, porque se eu colocasse o verde eu acho que não ia combinar, né? Porque meu banheiro é preto e branco. Lembra daquele meu detalhe ali da parede que eu não gostei? Tá vendo? Aqui ficou maior, mais grosso. Ficou um dedo de grossura, ó. Aqui escondeu. O box realmente escondeu. Só ficou aqui na parte de cima. Mas aqui, né? Ninguém ficou reparando, olhando pra cima. Aqui em cima, como que o box tá aqui embaixo. Então não dá pra... Não dá pra anotar muito. E a gente escolheu o box preto. Estava na dúvida de branco pra combinar aqui com... Com o alumínio que a gente colocou na janela. Mostrei no último vídeo. Do banheiro. Mas escolhemos o preto. Deixa eu acender aqui a luz. Olha, melhorou. Escolhemos o preto também, porque o rejunte aqui é preto. E também pra combinar com as minhas bolinhas. Tá vendo, ó? Não dá pra reparar muito, não. Aqui o Fábio quer colocar... Ainda não sabemos se vamos colocar ou não. O gesso, né? Que é o gesso mesmo. Ou o falso gesso. O falso gesso seria aquele de isopor, sabe? Que é mais barato, mais leve. Mas eu ainda não sei se eu vou colocar o espelho agora. E olha só. O espelho. Pegou aqui todo o meu granito. Olha, bem grandão, tá vendo? Aí você vai me perguntar. Nossa, mas faltou tão pouquinho. Por que você não colocou aqui? A intenção era pegar primeiro aqui o gesso. Pra depois colocar o espelho. Pra colocar nele todo. Mas ia ficar muito caro. E esse espelho veio errado, gente. Bem errado. Era pra ele vir, olha. Eu medi certinho. Pra ele vir no tamanho do box. Que seria mais ou menos daqui pra baixo. Do meu... Opa, foco, ó. Seria mais ou menos aqui do meu dedo pra baixo. Então ele veio isso aqui a mais. E como eu venho a mais pelo mesmo preço. Eu deixei quieto esse tamanho mesmo. Se fosse colocar até o teto. Acho que ele ia ficar uns 60, 70, 80 reais a mais. Eu falei, ah, não precisa. Olha, minha parede é torta, gente. Super torta. E aqui eu escolhi o colado, né? Pra ficar mais seguro pras crianças. E quem tá se vendo no espelho agora? Hã? Benjamin amou. Porque ele pega a cadeirinha dele, né, Benjamin? Dá pra se ver que tá já chorando. E aqui é um tour bem realzão, gente. Ó, meu box tá até sujinho. Não sei se dá pra ver aí. Tá bem sujinho. Porque não dá pra eu limpar durante a semana. Por causa, né, da Esther. Por causa da Esther. Que fica chorando. E que é cola lá, ela chorando. Então eu vou fazer outro vídeo limpando esse banheiro pra vocês verem. Com box ficou muito melhor. Mas com box ficou muito ruim pra limpar. Por quê? Aqui não tem rabo. Tá vendo? Não tem rabo. Então tem que... Eu gosto de jogar água em tudo, tá? Porque eu ainda não tenho armarinho. Acho que nem sei se eu vou colocar. Porque como eu mostrei no outro vídeo, ele tá muito apertadinho. E assim, eu gosto de jogar água em tudo, gosto de esfregar tudo. Aí tem que ficar fazendo aos poucos e jogando rodinho. Ah, meu porta-xampu. Compramos o porta-xampu. Olha o tanto de bagunça ali. Eu tava na dúvida de pegar aquele reto ou esse de canto. Porque eu não gostava do de canto. Achei que era redondo, mas não é não, ó. Ele é quadradinho. Assim, as pontas, ó. Quadradinha. Opa! Tá vendo? Então ficou chique. Eu peguei dois. Cada um é 40 reais. Mais 40 e 40. Esse daqui eu deixei aqui embaixo. Olha aqui. Um cara veio colocar e ainda quebrou meu piso. Opa! Que saco, né, meu doente? Que saco. Mas tudo bem. Eu pedi ainda pra ele colocar aqui, ó. Tá vendo? No rejunte pra casa. Se precisasse tirar, não ferissem os meus azulejos. Mas ele conseguiu ferir. Mas beleza. Aí esse eu coloquei mais em cima, que tem minhas coisas e a do Fábio. E aqui embaixo eu coloquei do Benjamin. Que ele fica certinho no tamanho dele. E olha os bichinhos do banho. Aí eu coloquei o quê? Fiz um tapetinho. Que eu vendo também na loja, hein, pessoal? Também na store. Fiz aqui uma capinha com o meu vaso. Fiz um tapetinho. Eu ia fazer outro. Mas ainda não sei se eu vou fazer outro pra colocar aqui do mesmo estilo. Acho que assim só tá bom. Porque aqui é muito pequenininho. Olha lá. Tá vendo, ó? Fica na altura dele. Ele pega os bichinhos do banho. Né, Benjamin? Toma banho. Então é pura diversão. E aqui ficou meu espelho do lado de cá, gente. Olha que parede linda. Olha, olha, olha. Eu já mostrei aqui no canal, gente. É parede do corredor. Mas enfim. Ó, meu espelhão. Não pintamos ainda, tá vendo? Ainda tá pretinho. E aqui ainda tá meu negocinho quebrado. Vai ficar, porque o pano esconde bem real mesmo. E assim, gravando rápido o quê? Tchê. Né, Tchê? Olha lá a cara dela. Tchê gosta de colo. Gostou do espelho? É, agora dá pra se ver. Gostou também ali do porta-xampu pra ficar seus brinquedos? E nosso box maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Ó. Vida real, ó. Olha lá. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom, pessoal? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchê. Tchê.